Você que colocou essa escada ali? Foi, eu coloquei Por isso que eu falei Não, cara, olha Você tem que fazer o serviço mais direitinho, Jimmy Olha, coloca a escada virada em cima da telha, cara Você sabe que vai quebrar a telha Não, porque se você tivesse feito a coisa certa Estava tudo certo Olha aí, ó Agora o cara tem que estar sempre em cima Sempre pertinho Então, Jimmy, ó Faz as coisas certas, cara Pelo amor de Deus Faz devagarinho, mas faz as coisas certas Bem caprichadinho, bem limpinho Organiza, organiza as coisas, cara, ó Não voa mais, ó Ó Perfeito Viu? Ficou bom, ficou bom, né Aí, agora sim É isso aí, rapaziada Colocamos as As tampas Os parafusos aqui na tampa Que a tampa voou com o vento do ciclone Que teve essa semana aí Jogou longe Então, agora foi pedido pra nós Pôr esses parafusos aqui, ó Certo? Olha aí, ó Fixado, certinho A tampa não vai voar mais Foi um cada lado Um lá, outro aqui Outro lá e outro aqui, ó Fechou? Valeu!